Dominique Cabral está por aqui para passar o esporte nesta sexta-feira, né Domi? Então vamos deixar todo mundo bem informado nesta sexta. A rodada de número 33 do Brasileirão Série A chegou ao fim nesta quinta-feira. E como de costume, nesta edição foram vários bons jogos. O Santos venceu o Goiás por 1 a 0. O único gol do jogo saiu no segundo tempo, após cobrança de escanteio. Joaquim ganhou pelo alto e Furque aproveitou sobra na área para mandar para as redes. Corinthians e Atlético Mineiro empataram 1 a 1. Romero de cabeça abriu o placar. E depois do intervalo, o Arana cruzou, Allan Kardec ajeitou e Paulinho deixou tudo igual. O Cuiabá dominou o Bahia e venceu por 3 a 0. Deverson de pênalti inaugurou o placar. Na etapa final, Pita recebeu um bom passe e saiu na cara com Marcos Felipe para marcar o segundo do time Mato Grossense. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Ronald Lopes fechar a conta após bom contra-ataque. E acho que o jogo mais esperado desta rodada era entre Botafogo e Grêmio. E realmente foi um jogaço de bola, com 7 gols, virada no placar e Luizito Soares fazendo hat-trick. Flávio Vinic estava lá de pertinho e conta todos os detalhes para a gente. Os botafoguenses foram a São Januário em busca da recuperação. O Arnaldo se aposentou e foi realizar um sonho. Saiu de Alagoas em abril para ver de perto todos os jogos do Botafogo no Brasileiro. Depois daqui eu vou à Bragança Paulista, de carro, né? E desço para Alagoas, porque independentemente do título, já é uma vitória. O jogo começou eletrizante. Aos 5 minutos, Diego Costa matou no peito e fez 1 a 0 para o Botafogo. Mas o empate do Grêmio veio logo depois. Galdino recebeu um ótimo passe e tocou com calma no canto do PR. O Botafogo se recuperou do sujo e Júnior Santos, bem ao estilo dele, quase desempatou. Diego Costa teve a chance de fazer outro. No rebote, Júnior Santos só empurrou para dentro. O Botafogo voltava a ficar na frente. Veio o segundo tempo e no primeiro minuto, Marlon Freitas fez 3 a 1 para o Botafogo. Parecia que, enfim, acabava a sequência negativa. Mas o time alvinegro cometeu um erro capital. Deixaram simplesmente Luizito Soares livre. Na primeira chance, ele diminuiu. O Botafogo não aprendeu com o erro e, de novo, deu espaço para o uruguaio, que empatou a partida em São Januário. Luizito queria mais. E no mesmo setor defensivo do Botafogo, ele fez o gol da virada, deixando os botafoguenses incrédulos. Grêmio, 4 a 3. Mais uma vez, a questão emocional, ela veio a ser um ingrediente nesse jogo. O Botafogo perde o quarto jogo seguido e chega a cinco rodadas sem vencer. O time ainda é líder, mas empatado em pontos com Palmeiras e Grêmio. O alvinegro tem uma partida a menos que os dois adversários. Revoltada, a torcida do Botafogo ensaiou um protesto depois do jogo e teve correria na arquibancada. Não era esse o desfecho que eles imaginavam em São Januário. Eu acho que o que deve ter deixado mais revoltados a torcida do Botafogo ainda foi em coletivo. O técnico Renato Gaúcho falou que se o jogo tivesse sido no Nilton Santos, o Luiz Selares não teria jogado, porque não está jogando em gramado sintético. E isso realmente, acho que eles ficariam muito revoltados. E depois do término da 33ª rodada, olha só como está a tabela de classificação. Está tudo embolado, minha gente. Botafogo, Grêmio e Palmeiras, todos com a mesma quantidade de pontos. 59, da Gantino, vem na 4ª colocação com 58 pontos. Vocês conseguem ver ali 3 com a mesma quantidade de pontos, 1 com 1 ponto de diferença. E ali o Flamengo também está se destacando na 5ª colocação com 56 pontos. Pode chegar a 59 com 1 vitória. Está muito embolado esse campeonato. E a mesma coisa acontece na parte de baixo da tabela. América Mineiro já está rebaixado. Coritiba está com 26, Goiás com 35 e Cruzeiro com 37 pontos. Lembrando que o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, então pode se recuperar. Está aí como está a tabela de classificação para vocês nesse momento, mas a gente sabe, tudo pode mudar. E olha, se o final para a Série A já está perto, para a Série B está na porta. Falta apenas 3 rodadas. Agora as equipes têm que ir para o tudo ou nada. Então bora ver a agenda dos times de Santa Catarina para essa rodada. A Bahia joga no sábado contra o CRB na ressacada, 5 horas da tarde. Chapecoense contra o Botafogo de São Paulo na Arena Kundá, também 5 horas da tarde. E na terça-feira o Criciúma joga contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro, 7 horas da noite. Lembrando que a Chapecoense luta contra o rebaixamento, o Havaí tem uma situação mais tranquila nesse momento e o Criciúma luta para subir para a Série A. Então os catarinenses todos ainda têm alguma coisa a buscar nesse campeonato brasileiro. E olha que notícia boa. Nessa quarta-feira as meninas do sub-15 de vôlei feminino do Colégio Santa Rosa, em Lages, conquistaram o ouro nos Jogos Escolares Brasileiros disputados em Brasília. Por isso Suiane está chegando por aqui e ela está com as meninas vitoriosas, né Suiane? Conta tudo para a gente como é que foi essa festa. Boa tarde para você. Oi Domi, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, uma grande comemoração quando as meninas chegaram aqui na cidade de Lages. Isso porque elas venceram a grande final aí dos Jogos Escolares Brasileiros em Brasília na última quarta-feira. E aí com a conquista do título nacional, as meninas podem ir aí então garantir uma vaga para a classificação do sul-americano que acontece em dezembro no Chile e vão representar o Brasil aí, né? As meninas da categoria sub-15 aqui do Colégio Santa Rosa de Lima do vôlei. Então eu vou conversar com uma delas, a Isabelle, e ela que já participou de uma outra competição já, né? Como que é a experiência? Como que foi dessa vez para você? A experiência é incrível. O Jeves é o maior campeonato estudantil brasileiro. E trazer a medalha de ouro para Santa Catarina e para o Colégio Santa Rosa é ver que o fruto da nossa dedicação e esforço valeu a pena. Estamos com expectativas grandes e agora representar o Brasil no sul-americano. Tá certo. E você foi sua primeira vez. Como que foi de açaí com o time aí campeão? É uma experiência incrível. A gente está muito feliz em ter representado a nossa escola e o estado e em ter trazido esse título tão importante para cá. Tá certo. Vou conversar um pouquinho com o técnico também, né? Responsável aí também por esse desempenho das meninas. Como que está agora já o olhar para a competição em dezembro no Chile? Isso. Agora a gente foca, né? A partir das próximas semanas a gente vem com um trabalho pesado para representar bem o Brasil fora, né? Levar o nome do Colégio Santa Rosa de Lima, levar o nome do Brasil fora. Então a expectativa é bem grande. Acho que a gente tem que ter um tempinho ainda para a gente se preparar, né? Durante 15 dias aí que os jogos lá em Santiago devem ser de 3 a 9 de dezembro. Tá certo. Então todo mundo muito feliz aqui no colégio, na cidade, né? Por conta dessa conquista tão importante. E as meninas agora vão encerrar com a gente fazendo um pouquinho da comemoração que já teve ontem por aqui quando elas chegaram. É campeão! É campeão! É campeão! Parabéns para essas meninas. Merecem muito. Ganharam o título no vôlei brasileiro e agora vão disputar o sul-americano que acontece no Chile. Um parabéns para elas por essa conquista tão grande. Olha, parabéns mesmo, né, Dominique? Era isso? Por hoje era isso, mas segunda-feira eu já passei a agenda para vocês saberem que segunda-feira o esporte vai estar recheado, então não vão perder. Ah, não vamos não. Obrigada, viu? Bom fim de semana, boa sexta-feira e até segunda-feira. Agora sexta e por aqui. Tchau, tchau, Gabi. Bom final de semana. Bom descanso, Dominique.